Prepare o seu coração Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar Que a morte e o destino tudo A morte e o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui, foi Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada Cujo vaqueiro morreu Goiadeiro muito tempo Laço firme e braço forte Muito gado, muita gente Pela vida segurei Seguia como um sonho E goiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que eu fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia eu vou ver Então não pude seguir Valente em lugar tenente E dono de cada gente Porque cada gente marca Transifere, engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no outro lugar Na boiada eu já fui, foi Boiadeiro eu já fui, rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer ir mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou o cavaleiro Laço firme, braço forte No reino que não tem Na boiada eu já fui, foi Boiadeiro eu já fui, rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Quem quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer ir mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou o cavaleiro Laço firme, braço forte No reino que não tem No reino que não tem Não tem